Chama na beijezinha delícia. Essa aqui é muito boa, mano. Essa aqui, né, vamos... Nós vamos onar, hein. A gente vai na mesma base e tenta deitar os caras. Cara, eu tô com uma espada 360 aqui no inventório. Eu nem tinha visto. Que loucura. Nossa, muda tudo aí. Meu Deus. Cara, eu tô bugado. Eu tô pegando o bagulho do cara aqui e não tá dando zero, né? Ué? Como assim? Ué? Não entendi, não. Aí, agora foi. Tava pegando uma pedrinha da vida e não tava indo. Cara, o negócio é o seguinte. Vamos explodir os healer e seja o que Deus quiser. Bora. Pô, esse mog... Agora teu mog tá bom, mano. Tô sexy agora, né? Os caras ficam... Os caras ficam falando que eu tô horrível, mano. Que meu mog é horrível, nossa. Vamos dar o... O cajado aí, fica top. Ah, mas eu não tenho nenhum cajado bonito. Meu cajado é feio e é torto. Vamos lá. Eu não sei quem... Onde nós vamos primeiro? Mina de louro, serraria alto astral. Olha, tem... Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Hulk. Caldeirão onde? Aqui, ó, na frente. Onde? Na frente, na frente de todo mundo. Ah. Aí, gote. Nossa, os caras... O último vídeo que eu postei de IBGE, os caras... Olha lá, mas é competitivo? Os caras soltando banquete, caldeirão. Aqui é a montaria aqui, ó. Essa aqui que eu vou ganhar, mano. Olha que o guerreiro tá aqui, ó. Tá vendo? Não é essa aqui? Tá. No level 15? É, essa daí, essa daí. Essa é linda, velho. Nossa, o outro com o Invencível ali do lado. Esse cara... E eu aqui com o meu leão na humilde. Direita ou esquerda, mano? Vamos... Serraria, serraria. Ah, mas eu não sei... Tá. Direita, direita. Beleza, vamos ganhar essa direita, então. Pô, tu deveria pegar essa montaria que eu tô aqui, galera. Você não tá na cobra também? Não, não. Tô de boa. Sim, é na cobra, ué. Tem que pegar ela. Onde que pega isso aí? Tem que fazer umas coisas aí. Bonita essa coruja que o cara tá aqui, mano. Essa corujona aqui. Top, 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 top. Nossa, tá vindo dois magos, um guerreiro e um druida. Demora um pouquinho pra fazer, porque são vários lugares que eu tô aqui. Ah, mas que montaria feia da porra, velho. É nada, velho. É essa montaria bonita, mano. Eu vou meter aquele Invi. Eita porra. Eu preciso ver o... Os caras já estão com montaria nova, velho. Eu preciso ver o Healer. Cadê o Healer? Caralho, velho. Eu não tô conseguindo bater. No! Ô, tá bugado pra mim. Eu não tô conseguindo bater. Tá bugado por quê? Não sei, eu não tô conseguindo bater nesse cara. Aí ficou bom, então. Porque, meu amigo... Olha esse tan de pet. Que isso? É... O... 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 O Nholy? O Nholy? O Nholy. O... É, não. É o Demonologia, velho. Mano. O Demon. A gente tomou um pau ali, velho. Ô, eu não consegui nem castar nada. Eu ia castar no Druida. Eu não consegui castar, porque tá bugado, mano. Quer coisa dar um barra reload aí. Sim, eu vou dar um barra reload. Ou... Se não resolver, eu vou desmogar e desmogar de novo. Beleza. Nossa, perdemos a nossa base aqui, velho. A nossa. Aí. Porra. Aí, aí. Porra. Aí, trollou, hein. Peraí que eu vou desmogar e desmogar de novo. Ah, eu não posso desmogar agora. Vai. Bate nos... Desmogar. Agora dá. Mano, o negócio é não ficar lutando fora da... Vai, tem um cara folgado aí. Tô deslogando, peraí. Absorve aí, cuzão. O cara querendo impedir da gente pegar nossa base. Ô, eu tô indo pela esquerda ali, cara. Porque os caras estavam tudo na direita. Acho que se a gente... Beleza. Tô logando de novo, já. Beleza. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Os caras tão andando muito junto. A gente pode aproveitar. Ih, pegaram a direita. Boa, garoto. Tô indo ajudar a defender. Tô na esquerda? À esquerda. Tô na esquerda. É, é. Tô indo. O maluco pegou aqui. O Mage Fire pegou, véi. Tamo com três bases. Ali, meu Deus. Nunca tive três bases nessa BG. Vem, vem então. Vem. Vem pra ver se eu não... Eu tô fora de alcance. Vem cá, pra ver se eu não vou queimar sua bunda, louco, vagabundo. Vem cá, só pra dar um... Boa noite. Ô, Brunão. Quando eu chegar aí, eu vou bufar intelecto, viu? Tá, beleza. Eu já vou bufar já, porque eu esqueci. Ó, os maluco não quiseram vir aqui pegar, não. Ficaram com medo. Ficaram com medo. Ficaram com medo de 3, 2B de Fire. Ó, alguém deu um interrupt. Ah, eu vou subir aqui. Vou dar umas porradas nesse... Ih, perdemos. Tem um Warlock aqui, mano. Olha a boa aí. Mano, a boa é... Que nós estamos fazendo uns BGzinhos aqui. Muito delícia. É um paladino... Ah, não. É um bruxo. Que isso, velho. É um bruxo. É um bruxo. Tá bem aqui, quase aqui. É um Destruction Warlock. Boa, boa, boa. Volta pra proteger o bagulho. Acho que aqui não tem risco não. A gente teria que pegar outra... Vamos tentar pegar o meio ali. O meio é nosso? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos na treta. Eu estou jogando o PVP nível alto? É. Fazendo a missãozinha lá. Boa, morreu. Boa. Caramba, olha o tanto, velho. Bufei, bufei, bufei. Ah, chegou o Warlock nas minhas costas aqui, viado. Onde? Onde? Ah, está aqui. Vira o Warlock, vira o Warlock. Espera aí. Ele é assim. Vou dar um desnorteado nesse... Ai, meu Deus do céu, velho. É foda. Aquilo dos caras... Ah, os caras estão com dois healer aqui, velho. Bora, bora, bora. Ah, eu já capotei. Nem cheguei. Nem cheguei nos malucos. Pelo menos o nosso time está faltando, tá ligado? A maioria está lá no meio. Então, mas o esquema aqui mesmo é pegar onde não tem ninguém, na verdade. Porque trocar de todo mundo junto, a gente já sabe que a gente não consegue. Eu estou indo na fazenda, junto com um guerreiro. Beleza. Ah, eu estou vendo você no mapinha. Eu já estou colando aí. Ah, os caras estão indo... Não, não, não. Não tem ninguém aqui. Os caras estão indo a serraria também? Não, não. Não tem ninguém aqui. O que, Bruno? Seu microfone está muito baixo, mano. Deixa eu aumentar aqui. Eu estou falando... Não estou te enganando, não, cara. O bruxo... A demologia está horrível, cara. Horrível ou está bom? Ah, está horrível em vez de... Cara, ele chega, cara. Ah, é muito ruim matar esse cara. Então, ele está bom. É horrível que ele está fazendo estrago no PVP. Ah, entendi. Não, é foda. Ah, bruxo, né, mano? Caralho, cara. Eu jogava no paladino e nem encostou nele, cara. Bom, estou aqui junto com os caras. Cheguei invisível achando que eu ia ajudar a bater em alguém. Pô, a maioria está aqui na fazenda agora. A maioria da horda. A maioria está na fazenda. Coloca cuidado aí. Demorou. Dá pole nesse healer. Mata o healer, mata o healer, mata o healer, mata o healer. Morreu. Ahu! Deletado. Tem mais healer? Ah, esse mijo vai curar tudo. Capota esse xamã. Meu Deus, estou meio desorteado. O que está acontecendo? Estou matando aqui um pessoal para tentar pegar a fazenda de novo para a gente. É, eu também estou na treta aqui. Foda é o xamãzinho, mano. Ah, não sei. Ah, deu para dar o bloco. É, mano. Estamos com três bases, tá? Vamos sustentar nisso aí que é sucesso. Olha o healer aqui, mano. Caralho, não consigo pular ali. Ai, me viram. Ai, meu pole não pegou, velho. Caralho, está rolando uma presidência aqui pela fazenda. É, espera aí, espera aí, espera aí. Caralho, velho. Ah, mano. Mano, eu ia dar mais um pole nele, velho. Está lotado, mano. Eu estava tretando na serraria, velho. Serraria, perdemos. Mano, a gente defende, defende os lugares e a gente consegue perder ainda. Eu não entendo. Olha, defende aqui a nossa... Ah, mas eu estou aqui na fazenda defendendo. Mata esse mago, filha da puta. Matamos. Morre. Ae. Pegar o druida. Corre não, viado. Dá casulo na cara do caralho. O maluco correu, mas correu o fino agora aqui, velho. Bom, eles perderam uma investida deles aqui. Dá para tentar pegar essa erraria de novo. Estamos conseguindo defender bem aqui a fazenda. É nóis. Eu estou indo para ele também. Olha, o healer. Agora é nosso. Calma aí. Você mesmo, meu parceirinho. Tem um cara indo para a mina de ouro agora, né? Espera aí que eu estou focado. Mas vem para cá. Estou nesse caminho. Está tendo uma treta fodida aqui, velho. Bate no healer. Eu não sei cadê o healer. Ele está no meio do morro. Achei, achei. Deletado. Matei, matei. Dá para a gente matar esses caras e pegar meio. Dá mesmo. Dá a gente matar. Dá para a gente matar. É, porque o negócio... Eu estou focando no morro. Matei o Warlock. Tem um DH aqui. Tem um DH aqui. Tem um DH aqui. Tem um DH aqui. Espera aí que deu ruim. Congelei. Nossa, tem um... Ah, eu vou morrer. Tem um Warlock me descendo a porrada aqui, velho. Espera aí que eu vou matar esse xamã. O xamã morreu. Ah, o cara me matou também. Olha o xamã. Morreu. Ah, chegou um priest healer ali na hora, velho. O xamã está dando muito bom, cara. O xamã está... Está forte, velho. Está forte. Não vou mentir para você, não, viu? Será que você tem que consertar o xamã? O xamã, puta que pariu. Ele dá um trabalhinho gostoso. Mas é o que? É o... Ah, não sei. Jo no loco no... Foca o priestzão, já era. Ó, tem um priestz aqui, velho. Esse priestz morreu. Tem que focar... Boa, boa, boa. Nossa. Nossa, tomou o combo, viado. Tomou o combo. Esse Warlock também está morto. Também está morto. Tomado. A gente já pula meio. Espera aqui, espera aqui. Tem um ramp. Morreu. Outro aqui. Estou batendo no xamã. D-H, D-H. Bem que no D-H, o D-H está com o fim. Tomou stun. Xamã, xamã, xamã. Estou tomando... Ó, beleza. Warlock, Warlock, Warlock. Estou indo nele. Ah, tomei stun, velho. Mano, tem um bicho aqui me castando umas cadeias de raio fodida. Está aqui, está aqui. Tem o Warlock aqui, destruction. Vai no Warlock. Olha como vai o índice de impacto. Nossa, tem hora e cinquenta por cento da vida para estacar tudo, velho. Câmera lenta. Ih, que porra. Aí eu tomei. Mas eu acho que a gente está na desvantagem, mano. A gente está com menos gente aqui. A gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vou ver aqui. Não, está a mesma coisa. Está a mesma coisa. Ah, velho. Pô, tu está top 1 de kill, viu? Que isso chama? Mas aqui fodeu, velho. Falou. Ah, o cara vai me passar engano, velho. Ai, caralho, velho. Olha. Fui estuprado. Meu Deus. Need for speed. I got your need for speed. Ai, meu Deus. Ah, não deu. Não deu porque... 90 segundos. Eu relaxo. Estamos com três bases, viado. Estamos empatando o bagulho. Quatro bases, porra. Dá para virar, velho. Mano, I believe. I believe in that. Tem que virar, velho. Tem que virar, tem que virar. Cara, esse... Vira, virar. Ou a gente está com quatro bases. Então, mano. Agora deu até aquele friozinho no estômago. Vamos defender a fazenda. Eu acho que a galera estava vindo um bonde aqui. Eu acho que eles vão para os estábulos, mano. Se a gente conseguir segurar a fazenda, mano. Não, estão fazendo. Estão fazendo. Eu estou aqui na fazenda. Também estou, também estou. Vamos explodir esse... Ó, vou explodir o xamã. Ah, fodeu, mano. É muita gente. Nossa, eu fui... Nossa! É, eles estão geral aqui. Os caras... Oh, a horda anda muito junto, velho. Os caras andam muito junto. Eles estão certos, cara. A aliança vai fazer o mesmo. Mas, é, pior. O engraçado é que toda BG que eu faço com a aliança, eu... A gente... Tipo, a aliança fica meio perdida no rolê. E os caras pegaram duas bases ao mesmo tempo, mano. Triste, Odélio. Vamos nós dois pegar uma base? Vamos pra... Vamos pegar... O meio não dá. Vamos fazenda? De novo? Eles estão tudo lá, mano. Não, mas eles vão... Com certeza que eles vão sair de lá pra subir. Três bases. Ah, estão três bases. Eles vão tentar recuperar. Enquanto isso, a gente pega a fazenda. O cara vai fazer o nível baixo? Uai, pode ser. Tem que estar nos 70, Brunão. Eu estou nos 70. O DL está nos 60. Eu acho que a gente não consegue, mano. Joinar tudo junto. É, eu estou nos 70. É, então. Nós nos 70 conseguimos. O DL que não vai poder. Ah, eu caí errado. DL, socorro. Ih, fudeu aqui, hein. Ih, fudeu aqui, hein. Eu estou aqui, eu estou aqui. Vou dar pole no healer e vou coisar ele. O healer está no pole. Eu estou passando. Eu estou... Peraí, tem um DH em mim. Tem um DH em mim. Tem um DH. Tem um DH em mim. Caralho, não é possível, velho. Mate esse healer. Morreu, morreu. Não tem healer. Peraí que eu vou matar o Warlock. Warlock morreu. Desnorteei, desnorteei ele. Estranho jogar o Warlock é destruição em PVP, cara. É viável que não. DH morreu. Peraí, Brunão. Que bagulho está pegando aqui, velho. O Liga no top kill ainda. Nossa, agora o bicho pegou. Ah, morri, velho. Muito porrada. Ah, os caras... Como é que os caras estão com três bases ainda, velho? Meu Deus. Cara, a gente... Ah, mano. A gente nunca vai fazer essa missão. Brunão. Brunão. O DL. Três bases. Três bases. Boa. Vamos fazer os caras treinar defendendo a fazenda, mano. Tá muito pareado, velho. Tá muito pareado. Meu Deus. Se os caras tiver que ficar defendendo a fazenda, eles não vão conseguir atacar outras bases nossas. Então é Didi. Tem um DHM. Tem um DHM. Eu tô trazendo ele pra você. Isso, 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 isso. Já vai tomar um pole de cara. Polezinho. Paralela pole. Suavidade. Deletation. 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 O quê? O quê? Mano, da onde que a gente... Ah, é porque é 1.500 só, né, velho? Não! A gente tava com três bases na frente, mano. Os caras estavam muito perto, mano. Poco, velho. Onde ouviu, Jéssica? Caralho, o bom é que eu... Olha, mano. Fiquei com 13 kills. Que coisa mais bonita de se ver. E o top dano. Cadê o menino top dano? DL com 37, 49K. Meu Deus. Ó, o meu dano também foi bonito, velho. Não ficou longe tão... Mas não, não, mano. Eu só pareci aí só, mano. Ô, galera, valeu. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Tamo junto. A gente ainda não conseguiu fazer a nossa... A nossa quest, mas vamos continuar tentando aqui. Eu vou postar esse vídeo porque foi uma treta muito equilibrada, muito show. Qualquer lado poderia ganhar e foi muito da hora. Valeu. Deletation. Obrigado pela participação. É nóis. Nóis, mano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.